Hello, my name is Veronica, I'm from Angola, I'm 17 years old. Eu sou uma pessoa muito tímida, mas gosto de fazer amizade. Eu quero me tornar uma modela porque sempre foi o meu sonho, desde criança sempre sonhei ser modela, e agora que já estou no mundo da moda, espero dar o meu melhor. A beleza para mim é estar bem. Força Angola e vá em frente!